Que saudade de você, no rádio às duas horas da tarde, maior audiência há 41 anos e no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Tem que lembrar sempre de colocar oficial. Gente, vamos lá, se inscrevam, se inscrevam, deem aquele like, façam aquele joinha e acione o sininho. Sininho tocou é nova postagem e também conheça o clube da amizadeelicorreia.com.br e veja agora comentários, opiniões sobre cartas narradas aqui no canal Eli Correia Oficial. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, filha. Teu pai está vivo. Meu nome é Cristiane e quero que muitos saibam o quanto amei e amo uma pessoa especial que Deus me presenteou, minha mãe. Desde pequena me lembro de mamãe ouvindo o programa do Eli Correia, especialmente a Sessão da Saudade. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, eu resolvi escrever a minha história, a minha carta de saudade. Muitas vezes, ouvindo Eli Correia, eu morria de medo daquelas cartas de terror, daquelas cartas de espírito, de gente que já morreu, que voltava. Outras vezes, eu chorava com as histórias de amor mais tristes. Lembro que mamãe parava com tudo o que fazia para ouvir Eli Correia e a Sessão da Saudade. Também, nunca imaginei que um dia eu estaria contando a minha história na Sessão da Saudade. Minha mãe Cecília nasceu numa cidade chamada Bitumirim, em Paraná, lá no Paraná. Filha de lavradores, filha caçula de doze irmãos. Quando completou vinte anos, veio para São Paulo trabalhar como empregada doméstica em casa de família. Logo nos primeiros meses, conheceu Luiz, Luiz então casado. Ela e Luiz começaram a viver um amor. Nasceu o amor entre ela e Luiz. Luiz pai de duas meninas, uma com quatro e outra com seis. Mais tarde, a esposa de Luiz faleceu. E ele assumiu então de vez a minha mãe com quem já tinha um relacionamento. Um relacionamento fora do casamento. Então faleceu a esposa, ele enviou o vôo e se casou com a minha mãe. Assumiu a minha mãe. Cecília então, com vinte anos, apaixonada por Luiz, dez anos mais velho. Parecia um conto de fadas. E com vinte e cinco anos, mamãe engravidou do seu primeiro filho biológico com Luiz, Silvio. Luiz trabalhava na empresa Alpargatas. E foi lá na Alpargatas que ele se aposentou após quarenta anos de trabalho. Até então, se dividiam entre o sítio em socorro e a casa em São Paulo, no Tatuapé. Luiz e Cecília decidiram então optar pelo sítio. As duas meninas, que Cecília criou como filhas, como verdadeiras filhas, do primeiro casamento de Luiz, já haviam se casado. E Silvio, o caçula, estava com dezoito anos. Foi em março daquele ano de oitenta e dois, que Cecília descobriu que estava grávida de pouco mais de dois meses. Cecília tinha, então, quarenta e dois anos. E segundo o seu médico, ela estava com sintomas de menopausa. Luiz, desde que se aposentou, começou a beber, a fazer churrascos, a tomar bastante cerveja. Cecília, no começo da gravidez, estava com medo, estava com receio. Dizia que ela sentia medo pela idade. Imagina, depois os quarenta, com o barrigão. Mas, em trinta de setembro, daquele ano, às dezessete e quarenta, na Santa Casa de Bragança Paulista, nasceu a filha caçula de Cecília e Luiz. Nasceu eu, Cristiane. Cris, sim, naquele trinta de setembro de oitenta e dois, às dezessete e quarenta, na Santa Casa de Bragança Paulista, eu nascia. Com todos os riscos, perigos, devido a idade, aquelas preocupações, preocupações terríveis, mamãe andava muito nervosa, mamãe andava muito tensa, mas, acabou tudo terminando bem. A gravidez terminou bem e o nascimento foi parto natural e foi um nascimento bom, perfeito. Eu nasci. Após quatro anos do meu nascimento, dia doze de fevereiro de oitenta e seis, mamãe recebe um telefonema do hospital, dizendo que o meu pai havia falecido. Papai, papai Luiz, estava internado e, devido a cirrose, acabou não resistindo. Sílvio, nessas alturas, o filho de papai e mamãe, já maior de idade, morando fora de casa, eu agora, a raspa do tacho, a caçula de todos, mamãe seguiu sua vida, viúva, comigo, sua filha caçula de quatro anos, depois da perda de papai. Sempre fomos as melhores amigas uma da outra. Sempre tive a maior liberdade de dizer tudo à minha mãe. Ela era super amiga. Com dezoito anos, ingressei na faculdade para a alegria de mamãe e ela me presenteou com um carro. Nunca imaginei eu sem mamãe. Minha mãe, o meu porto seguro. 24 de abril de 2005, mamãe sentiu-se mal. Assim que foi examinada, mamãe ficou internada. Pressão alta, coração inchado. Eu não desgrudei de minha mãe nem um dia, nem um minuto sequer. Me lembro até que pedi licença do meu serviço para ficar ao lado dela. Mamãe não gostava de hospitais. Sabe, dos shows, muitas vezes dos gritos. Na primeira noite de hospital, nós nem dormimos. Ficamos conversando, apesar dela estar se sentindo meio mal, mas a gente ficou conversando. E me lembro que então ouvi um grito, assim, durante a noite e comecei a chorar de medo. Alguém havia falecido no quarto ao lado. E quem estava acompanhando essa pessoa, o familiar, entrou em desespero e começou a gritar, a gritar, a gritar. E eu fiquei com tanto medo de perder minha mãe. Sei lá, até então não tinha passado pela minha cabeça, mas com os gritos, com o desespero da pessoa do quarto ao lado, a pessoa tinha acabado de falecer, aquela correria de enfermeiros, de médico. Eu olhei para minha mãe, assim, e ela então, ela pegou no meu rosto, me segurou e disse, olha, olha para mim, filha. Olha para mim, eu não vou te deixar. Está ouvindo, filha? Eu não vou te deixar. Eu não vou. E isso, ela falou umas quatro vezes. Me abraçou forte e eu me senti segura novamente. No dia seguinte, lá pelas duas horas da tarde, fui até em casa tomar um banho, cuidar dos cachorros. Tomei banho, cuidei dos cachorros e voltei para o hospital. Cheguei mais ou menos umas 16h30. Às 18h, o médico passaria no quarto para ver mamãe. Mas assim que eu cheguei, eu não vi a minha mãe no quarto. Quer ver que ela já recebeu alta? Pensei comigo. Quer ver que ela já recebeu alta. Mas a acompanhante do quarto ao lado, me disse que mamãe havia passado mal. O quê? É, pelo que eu sei, tua mãe passou mal. Eu fui correndo, então, me informar com a enfermeira, lá naquele setor de enfermagem. Mamãe, havia sofrido uma parada cardíaca de nove minutos. Mas os médicos conseguiram reanimá-la. E ela estava entubada. Quer dizer, no tempo que eu fui em casa tomar um banho, me arrumar um pouco, tomar um banho, minha mãe teve uma parada cardíaca. Meu Deus, eu volto para o hospital, vejo ali vazio, pensei até que ela tivesse recebido alta. Quando eu a vejo na UTI, eu senti um aperto no coração. Eu chorei tanto, eu chorei muito, pois na madrugada alguém faleceu do lado. E ela, então, me abraçou e me assegurou que não vai me deixar. Depois, de alguns minutos, eu coloquei a minha mão em cima da mão de mamãe. Ela ali, sabe, na UTI. Ela ali, entubada. Mãe, eu estou com a minha mão em sua mão. Se você estiver me ouvindo, aperte a minha mão, mexa um pouquinho na minha mão. E ela estava me ouvindo, tanto que apertou os meus dedos, aliás, com uma força. A enfermeira havia me dito que ela estava em coma e não ouvia. Conversei com minha mãe. Disse que ela ficaria bem. Que os médicos haviam dito que ela estava bem. Os médicos não tinham me falado nada. Mas eu falei para ela, eu quis deixar a minha mãe calma. Eu quis dar força a ela e disse que os mestres tinham dito que ela iria ficar bem. Foram seis dias de UTI na Santa Casa. Quando, então, se decidiu transferi-la para o Hospital Universitário São Francisco, onde havia mais recursos, o médico usou uma frase que eu não esqueço nunca. Sua mãe aqui está como uma bomba que poderá explodir a qualquer momento. Se conseguir chegar ao destino, terá chances. E se explodir na ambulância, apenas aconteceu antes. Tive de autorizar essa transferência através de uma carta que eu escrevi de próprio punho. E chegando ao destino, nesse outro hospital, mamãe teria de ficar isolada. Tanto que eu fui orientada para ir para casa. E vindo para casa, não sei explicar, passei em frente à funerária. E me lembrei de algumas vezes a minha mãe. A minha mãe me falando, Cris, passa na funerária. Você já pagou, Cris, passa lá na funerária. Regulariza a funerária. Agora, sem querer, eu passo em frente à funerária. Entrei na funerária. E regularizei o plano que ela tinha. Fazia uns quatro meses que mamãe não efetuava o pagamento. E ela sempre me pedia, Cris, passa na funerária, Cris. Vai lá, regulariza a situação. Você já pagou a funerária. E agora, de repente, sem querer, eu passo em frente à funerária. Entrei e regularizei. Foi então, que nesse dia, que acertei o plano dela lá na funerária, dia 4 de maio. Cheguei no hospital às 11h40 e fui direto à capela para orar. E por alguns minutos eu rezei. E desta vez eu não chorei. Somente olhei umas fotos e disse, Seja feita a sua vontade, meu Deus. Fiz o sinal da cruz e mais nada. De repente, alguém ligou para o segurança pelo rádio HT. E perguntando se Cristiane, filha de Dona Cecília, estava ali nas dependências do hospital. Se o segurança tinha visto a filha da Dona Cecília. Na hora, o segurança me avistou. E me chamou e me avisou. E me acompanhou até a UTI, onde estava a mamãe. No que eu cheguei, puxaram uma cortina. E uma enfermeira me chamou a uma sala do lado, onde estava o doutor Tales. E antes mesmo de me sentar, eu já perguntei. Aconteceu, não, doutor? A minha mãe faleceu. Fala a verdade. Ele balançou a cabeça e disse, Ela descansou. O doutor Tales me abraçou e pediu calma. Mamãe teve tepe. Trombo em lismo pulmonar. Significa que um coágulo formado no corpo subiu e obstruiu a passagem de ar ao pulmão. Era a tal da embolia pulmonar. Por um instante, meu mundo parou. Lá mesmo, eu perguntei sobre os procedimentos do enterro, velório e outras coisas mais. Fui em casa buscar roupas para levar à funerária, a mesma funerária na qual eu tinha ido regularizar o plano. E às dezoito horas do mesmo dia, chegou ao velório municipal o corpo de mamãe. O enterro foi no dia seguinte, às nove horas da manhã. 5 do 5 de 2005 e o túmulo número 5. Seria um acaso? Não sei. Tantos números 5. Dia 5 do 5 de 2005. Túmulo 5. Depois do velório, depois do enterro, voltei para casa em companhia de parentes e amigos. No dia seguinte, uma prima de mamãe e uma amiga dela me chamaram para ir ao cemitério. Havíamos enterrado mamãe no dia anterior e elas queriam que eu voltasse a visitar o túmulo no dia seguinte. E lá, diante do túmulo de mamãe, as duas começaram a me dizer. É que mamãe, há cinco anos antes, cinco anos atrás, havia pedido para ela, prima, que se caso ela faltasse, era para que eu soubesse que não estava sozinha. Que ela nunca teve coragem para me contar. Mamãe, sim. Mamãe, ela sempre ensaiou me dizer, mas nunca teve coragem de dizer. Aquilo que agora a prima ia falar diante do túmulo dela. Tínhamos sepultado mamãe no dia anterior. E agora, no dia seguinte, diante do túmulo dela, a prima começa a me dizer que eu não estava sozinha. Mas como eu não estou sozinha? Claro que eu estou. A minha mãe acabou de falecer, foi sepultada ontem. Estamos diante do túmulo dela agora, aqui. Meu pai já há alguns anos faleceu. Eu estou sozinha, sim. Me sinto sozinha. Não. A tua mãe pediu para que se caso ela viesse a faltar, e você ainda não soubesse, que nós dissessemos a você, que eu dissesse a você, que seu pai está vivo. Como meu pai está vivo? Eu ainda era pequena, mas me lembro perfeitamente da morte do meu pai. Assim como, assim como, lembro da morte da minha mãe, que foi anteontem. Ontem foi o sepultamento dela, e nós estamos aqui hoje, diante do túmulo. E você me revelando que eu não estou só, que meu pai está vivo. Claro que meu pai já morreu. Eu era pequena, mas eu me lembro de sua morte. Teu pai está vivo. Está vivo, Cris. O teu pai é o teu padrinho. Meu padrinho? Meu pai? É. A tua mãe mandou revelar a você, caso ela faltasse, e você ainda não soubesse. Que o caso deles é bem antigo. Já existia, pelo menos há dez anos, antes de você nascer. Você foi registrada por aquele que era o marido de sua mãe, o Luiz. Mas o verdadeiro pai, o seu pai, é o teu padrinho. Quando eu tinha quatro anos de idade, foi quando o meu pai, que eu chamei sempre de pai, que eu chamava de pai, veio a falecer. Acho que nunca ele desconfiou que eu não era filha dele. Mamãe sempre dizia que meu padrinho, olha, não se esqueça, teu padrinho é o teu segundo pai. Oh, teu padrinho é o teu segundo pai. E que a madrinha é a segunda mãe. Se ela faltasse, era com eles que eu deveria ficar. Minha madrinha nunca desconfiou de nada, eu tenho certeza. Isso só veio à tona com a morte de mamãe. Sim, com a morte de mamãe. É que a prima se viu obrigada a dizer Que o meu pai está vivo. Que o meu pai é o meu padrinho. Por isso, nesta carta, hoje sei Que o grande amor da minha mãe não foi aquele que eu chamava de pai, Luiz. Sim, foi com o meu padrinho. Nem o casamento pôde separar o amor entre minha mãe e o meu padrinho. Guardou o segredo para si Que só foi revelado após a sua morte E diante do seu túmulo. Um segredo que só pude confirmar Quando diante do meu padrinho O questionei Já que a minha madrinha também tinha falecido. Meu padrinho não teve como negar. Sim Eu sou o seu pai. Mais uma história Que a vida escreveu. Que saudade de você. Eu te pergunto Você também seria capaz de guardar Um segredo até a morte. Teu pai está vivo. Teu pai É teu padrinho. História do canal YouTube Eli Correa Oficial E aí Quem mais esteja